Logo de início eu queria dizer que Anitta, se você estiver vendo isso porque existe uma remota possibilidade Eu queria dizer que eu te acompanho e gosto de você desde a época de Furacão 2000 Pois é, é muito tempo Oi gente, tudo bem? Meu nome é Igor e esse aqui é o meu canal Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo E hoje eu vim assistir o clipe novo da Anitta junto com vocês, vim reagir ao clipe Confesso que eu estava contando os dias desde que eu soube que hoje, dia 20, o clipe sairia Eu estava todo dia, ai meu Deus, faltam 7 dias, faltam 5 dias Eu já ouvi a música ontem, porque a música saiu ontem, não consegui esperar pra ver junto com o clipe Mas isso é uma coisa à parte Tô com essa viseira porque meu cabelo tá um lixo, só pra falar Tava assistindo a live que ela fez no Facebook agora, ela tava comentando sobre a música e tudo mais É uma música espanhol que se chama Medicina Música em português mesmo, ela só vai lançar mais pro final do ano, por enquanto só espanhol E é uma música que fala sobre como a música é uma cura pra você, pra sua vida Tipo uma medicina, medicina em espanhol é remédio Tô adorando os memes também, de profissões que tão surgindo Tipo, ai quando ela lançar psicologia eu escuto E ela falou que ela gravou esse clipe em diferentes lugares do mundo Então eu tô imaginando uma coisa super legal e divertida na minha cabeça Ela falou também que é um clipe super colorido, gosto de clipes assim Pela thumb do vídeo também eu vi que tem umas fumaças Adoro essas coisas meio tumblr, meio coisa de youtuber E é basicamente isso, eu vou dar o play aqui e a gente vê junto E vamos ver como é que tá esse clipe Mas já deixe o seu joinha porque isso é importante pro vídeo E se inscreva no canal 3, 2, 1 e vamos dar o play Tá, já gostei dessas fumaças coloridas Isso aqui é a Amazônia né, Brasil Ainda não sei que cidade que é Índia, parecia Agora é Índia Se não fosse antes agora é Ai peraí, já tá muito bom Parece aqueles clipes conceituais tipo de gringos Gostei bastante Tóquio Gente que legal Eu quero um guarda-chuva desse Peraí, peraí que esse cabelo tá na moda né A Pabllo Vittar usou, ela tá usando, a Kylie usou E eu acho isso legal porque é uma referência Quando você vê esse cabelo verde fluorescente Pelo menos eu a partir de agora vou lembrar desse clipe E esse guarda-chuva tá maravilhoso As Japinhas dançando É um lenço que ela tá usando como sutiã Mano essas paredes amarelas tão muito legais Agora vem o azul Será que eles pintaram esse ar de ponto só pra fazer isso? Obviamente né Ela tá muito brasileira tipo naquela cena A roupa, maquiagem, acessório Sei lá Mano que legal Mas ela podia tá nesses lugares né Tipo a Índia, Tóquio Sei que a agenda dela é cheia Mas ia ser legal se ela tivesse lá realmente Ah, eu estou sentindo falta de uma coreografia África Ou Angola Gente, essa roupa tá boa Tá meio criança, não sei Com as chiquinhas Nossa, até balé Que da hora Gente, olha esses lugares Parece que ia tudo cheio de ouro Nossa, eu adoraria a box braid da menininha Eu acho muito legal esse tipo de cabelo Quando é nita eu também gosto Ai já acabou, foi muito rápido Eu não sei se eu sei ter a melhor reação do mundo Mas eu gostei bastante Eu vi algumas críticas de galera falando que Por exemplo, ela poderia não estar segurando a fumaça Ou que não sei o que Que a edição ficou ruim no começo Blá 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 Eu achei ótimo Quem não gostou faz melhor Acho que ela tem uma grande chance de estourar com essa música Tipo, mundo afora Porque é muito boa mesmo E o que ela disse, por exemplo Ela quer que essa música Una as pessoas E que a música una as pessoas Mas aí perguntaram pra ela Tá bom, mas aí é um idioma que nem todo mundo fala Mas o refrão e tudo mais É as crianças que cantam E é uma coisa que tipo Não tem língua nenhuma É só tipo Então é uma coisa que qualquer pessoa do mundo pode cantar Então isso é bem legal também Ela foi esperta E voz de criança é sempre cativante É sempre dá vontade de escutar Pelo menos comigo As cores do clipe também estão sensacionais Estão muito boas Bem vibrantes Bem coloridas Prende a tensão, sabe? Só que quando ela falou que ela gravou em vários lugares do mundo Eu achei que realmente ela tivesse ido nesses lugares Mas tipo, são filmagens desses lugares E ela tava meio que Acho que ela foi só em dois lugares, né? Onde tava aquela ladeira colorida, amarela e azul E o heliponto Parabéns Anitta Agora a gente tem que estourar essa música Espero que esteja O Spotify ajuda muito nisso, né? Espero que esteja sempre lá em cima no Spotify Porque sempre ajuda Comenta aqui embaixo o que você achou do clipe também Se você gostou da música Se você não gostou Agora eu quero muito ouvir Veneno Porque, né? Veneno é uma próxima música que ela vai lançar Não sei quando Mas espero que em breve Porque a gente quer música nova Muita música nova Um beijo Anitta Aqueles que tá falando com a Anitta Um beijo Anitta Um beijo vocês que me acompanham Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Dê um joinha no vídeo Se inscrevam no canal Assistam o clipe Ouçam a música Tchau E até o próximo vídeo de react Que talvez seja da Anitta Porque o último que eu fiz também foi da Anitta E eu só consigo fazer um react bom da Anitta Porque eu realmente gosto muito dela Então tchau Tchau